Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Sabrina, sou professora do Centro Educacional Jorge Alberto, da turminha do Maternal 2. Esta semana na nossa aulinha de matemática vamos aprender sobre o número 2, né? Já aprendemos sobre o número 2, o número 1 e essa semana a vamos falar do número 2, ok? Lembra da musiquinha que a gente canta em sala? A tia vai cantar e vocês cantam aí também, ó. Número 2, número 2, ele vem depois do 1. É, mas falta alguém aqui. Vamos prestar atenção nesse slide agora que tem a quantidade de cada número? Vamos lá. E aí está, meus amores, estão vendo? Um trenzinho. Dentro desse quadrado tem um trenzinho só que representa a quantidade do número 1, né? Depois tem um outro quadradinho que representa a quantidade quantidade do número 2, né? Tem o quê? Dois bombons. Estão vendo que bonitinho? No nosso trabalinho, a gente vai ver como se escreve e como a gente podemos contar, ok? Então vamos para o nosso quadro virtual para a gente ver como vamos fazer. Vamos lá? Aí está, meus amores, o nosso trabalhinho do número 2, né? Vamos escrevê-lo primeiro aqui dentro, ó, bem bonito. Desceu, fez o barrigão do 2 e fechou. Agora vamos contar, ó, uma florzinha, outra florzinha, certo? Depois a gente vai continuar embaixo cobrindo, ó. Sempre desse jeitinho, estão vendo? Viu, subiu, desceu, voltinha. E barrigão do 2. Agora vamos contar, ó, um, dois, três. Voltinha, voltinha. Um, dois. Vamos fazer o 2, ó. Um, dois. Vamos fazer o 2 mais uma vez. Isso aí. E uma abelhinha. Vamos fazer o número 1. Viu que lindo? Mesma coisa na outra atividade, que é de casa para as crianças que estão no presencial e para as crianças que estão online, ok? Quantas maçãs tem aqui? Vamos contar? Uma maçãzinha. Então, subiu, desceu, fez o 1. E embaixo, quantas maçãs tem? Uma, duas. Vamos fazer o 2. Viu que lindo o nosso trabalhinho? Então, meus amores, viram que fácil o trabalhinho para fazer em casa? Sempre lembrando de contar direitinho, fazer com calma, cobrir do jeitinho de vocês, com a ajuda do papai e da mamãe, sempre, ok? Muito fácil esse trabalhinho. Então, vamos relembrar a musiquinha? Desde o número 1, que a gente já aprendeu. Então, vamos cantar junto com a tia, ó. 1, 2, 3. Número 1, número 1, vamos começar assim. Faz tum tum, ta-ta, faz ta-ta, tum tum. É, mas falta alguém aqui. Tum, tum tum, tum tum, tum tum. Número 2, número 2, ele vem depois do 1. Faz tum tum, ta-ta, faz ta-ta, tum tum. É, mas falta alguém aqui. Tum, tum, tum tum tum. É, muito bem, meus amores. Eu espero que vocês tenham cantado junto com a tia, que tenham gostado desse trabalhinho, tá bom? Beijinhos, façam com muito capricho. Até breve.